Olá, eu sou a Carol Basílio e esse é o Minuto Finanças. Você já parou para pensar que o valor do dinheiro está em como você usa? Pois é, as pessoas que são organizadas, elas conseguem fazer mais com menos. As pessoas que organizam bem e valorizam o seu dinheiro conseguem transformar sonhos em realidade, apenas com organização financeira. Então, se hoje você não valoriza o seu dinheiro e você gasta por impulso, você gasta sem planejamento, saiba que você está deixando de lado vários sonhos que você poderia estar colocando em prática. Lembre-se que o seu dinheiro merece o seu comprometimento.